O que... Que... O que é que é que é que é? Quau... Como isso foi? Clip, that... Clip, that... My rule hit... Cara de hit, desgraça... Mano, a gente mais vai fazer mais de geral a base! Chhh! Ô! Meu Deus do céu Oh Ah não, cara Mano, devente, volta Oh, caralho Ah, não, não, não Mano, a base desgraça Meu Deus, cara Meu Deus, cara Ah, não, cara Mano, eu falei meia hora Meia hora Meu Deus, cara Não, mano Que desgraça, cara Meia hora, mano Meia hora Eu tô chamando o cara pra vir na base Ah, não, mano Dingão, vai tomar no seu cu, dingão Na moral, vai pro caralho